Hello pessoal! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como eu me organizo pras minhas redes sociais, todo o processo de organização pro Instagram, pro YouTube que nesses últimos dias eu postei alguma coisa nos stories e muita gente me pediu pra falar um pouquinho de como eu me organizo, dando dicas, etc. Então tô aqui, ó, linda e bela nesse vídeo pra mostrar pra vocês todo o passo a passo e ainda tem coisinha pra vocês depois baixarem, viu? Então fica ligadinha até o final. Então pra conferir tudo isso, meu amor, continua assistindo, mas ó, deixa aquele like maroto, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. E vamos lá! Bom, pra começar, a primeira coisa que eu faço, que é uma dica de organização, mas também é uma dica de criação de conteúdo que é anotar todas as minhas ideias. Isso é muito importante porque a gente não deve confiar na nossa cabeça porque sempre quando a gente tem uma ideia, a gente fala assim, ah não, não vou anotar agora não, daqui a pouco eu anoto. E esse daqui a pouco você esquece, pode ter certeza, isso já aconteceu comigo e é muito frustrante quando você tem uma ideia nova, alguma coisa pra você fazer e você esquece depois. Então, quando bater uma ideia na tua cabeça, quando bater alguma coisa, anota logo num papelzinho, ou no celular, ou no computador, mas deixa por escrito porque isso vai te ajudar bastante, tá bom? E a primeira parte que eu faço quando eu vou me organizar é definir tudo que eu vou fazer em tal dia, o que eu vou fazer em outro dia. Eu sou uma pessoa que eu prefiro fazer tudo o que eu posso em um dia só. Então, geralmente eu separo um dia de produção, um dia de planejamento, um dia de edição, que aí eu fico o dia inteiro fazendo aquilo, mas eu termino, sabe? Eu faço o máximo que eu posso, eu tento sempre produzir o máximo de conteúdo porque eu, pelo menos, Daiane Nascimento, não tenho estúdio, não tenho nada desse estilo. Então, pra eu tirar um tempo e gravar o vídeo aqui pra vocês, eu tenho que mexer na minha softbox, colocar ela nos lugares, eu tenho que me maquiar, eu tenho que ver roupa, eu tenho que mudar todo o cenário do ambiente que eu tô gravando. Então, isso gera tempo. Então, se eu vou fazer isso em todos os vídeos, porque quando eu fizer isso, eu não faço com o máximo de vídeos que eu posso. Então, geralmente, quando eu tiro um dia de gravação, eu gravo o dia inteiro. Eu fico exausta, eu fico morta, mas é uma maneira de organização que eu achei que melhor se adaptou comigo. E, geralmente, eu faço essa separação no meu plano, e que, inclusive, tem vídeo aqui que eu mostro ele todo completinho pra vocês, está disponível para download. Vou deixar o link aqui na caixinha de informações, tá bom? Dando aquele jabá básico. Mas, enfim, o bom do plano é que você tem a visão semanal completa, né? Então, ali eu vejo o geral e eu consigo me organizar melhor. Eu, Daiane Nascimento, como eu falei pra vocês que eu gosto de produzir muita coisa em um dia só, geralmente isso é cansativo. Então, pra não ficar muito puxado pra mim, eu sempre separo um dia sim, um dia não. Um dia sim, de produção, no outro dia, no máximo que eu posso fazer é editar fotos, sempre equilibrando uma coisa que pode ser muito cansativa pra uma coisa que é tranquila, sabe? Ou uma coisa cansativa e um dia de folga. Ou uma coisa cansativa e um dia de folga. Ou uma coisa cansativa e uma coisa mais tranquila de fazer. Justamente pra dar esse equilíbrio, porque a gente é um ser humano, né? A gente se cansa. Então, não tem como a gente ser robô a semana inteira, fazer um milhão de coisas todos os dias, porque a gente vai se cansar. A gente vai acabar não fazendo o que a gente tá esperando, e isso vai acabar atrapalhando a nossa organização, e vira uma bola de neve, né? Então, é sempre bom você ter esse equilíbrio de um dia você fazer bastante coisa, pelo menos comigo, e no outro dia fazer menos coisas, ou então ser um dia de folga. E aí, depois de ter feito isso, né? De definir os dias exatos que eu vou fazer cada coisa, eu já tenho uma visão melhor da minha semana. E aí, eu passo pra uma planilha com mais detalhes com o que eu vou fazer. Como eu produzo conteúdo pro Instagram e conteúdo aqui pro YouTube, agora que eu voltei, né? Graças a Deus. Eu criei uma planilhazinha justamente pra ajudar nessa questão. Então, nessa planilha, eu tenho uma abazinha de Instagram, que é dividida por foto, vídeo, stories, reels. Tenho a partezinha separada pro YouTube, que é dividida ali só pelo vídeo do YouTube, que é a única coisa que tem aqui no YouTube, né? E aí, eu faço tudo bonitinho, tudo organizadinho, coloco os assuntos que eu quero fazer, e ali eu tenho uma visão geral do que eu tenho que fazer com cada coisa, sabe? E isso, você ter uma visão geral do todo, ajuda muito, porque quando você cria um conteúdo, por exemplo, pro YouTube, você pode pegar um gancho daquele conteúdo e levar pro Instagram, ou levar pro stories, ou levar pro reels, ou vice-versa. Então, você ter uma visão geral ajuda você a ter essa clareza de ideias, sabe? E assim, você acaba tendo mais ideias em produzir mais conteúdos pra outras redes sociais que se conectem, sabe? Que pegue uma pessoa do YouTube que possa ir pro Instagram, ou que pegue do Instagram que possa ir pro YouTube. Então, a gente que trabalha como produtor de conteúdo, isso é muito importante, você ter uma visão geral de tudo que você produz pra você ver como você pode conectar uma coisa à outra. E essa planilha que eu criei justamente me ajuda nisso. Geralmente, eu faço essa planilha no Excel, mas às vezes eu faço no Canvas também. Eu vou deixar dois modelos aí, ó, de planilhas pra vocês. Uma no Canvas, em formato PNG, imagem, e aí é só você escrever por cima do celular, ou você imprime em casa, escrever. e a outra no Excel pra te ajudar aí a se organizar melhor com a tradição do seu conteúdo. Então, é muito simples, tá, gente? A única coisa que eu vou pedir pra vocês em troca é que vocês compartilhem uma imagem nos seus stories e me marquem. Assim, quando vocês me marcarem, eu mando o link do download pra vocês, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o link dos stories da imagem, né, pra vocês compartilharem e tudo mais. Vai estar salvo no meu destaque do Instagram também, lá no... Eu acho que o destaque se chama Template, se eu não me engano. Aí é só você ir lá, pegar a imagem, dar um print, colocar nos seus stories e me marcar que eu vou te mandar pelo direct, tá bom? Fique tranquilo. E é muito simples, não vai gastar nem o real e vai te ajudar horrores na hora que você for produzir o seu conteúdo. E você pode adaptar essa planilha também, né, se você não produz conteúdo pra outra coisa que você faça. É totalmente editável. E depois de ter feito todo o meu planejamento semanal no Planner e também de ter feito todo o meu planejamento de produção de conteúdo na planilha do Excel, eu faço o meu roteiro mais detalhado do que eu vou produzir. Justamente pra na hora da produção eu ficar sendo organizada. Porque eu tô aqui falando pra vocês, mas tem, ó, um roteirozinho que eu escrevi antes com todos os tópicos detalhados do que eu vou falar justamente pra eu economizar tempo e ser mais ágil, conseguir fazer tudo que eu quero nesse dia. Porque se a gente só colocar o assunto que a gente quer falar, vai chegar na hora da câmera, querendo ou não a gente vai esquecer de alguma coisa, vai ter alguma dica que a gente pode deixar de falar ou a gente vai falar demais ou vai falar de menos. Então você ter um roteiro que te ajude nisso vai ajudar horrores vocês aí na hora da produção. Sério mesmo, gente. Um roteiro adianta muito. Então façam roteiro. Eu tenho também meu insert aí de produtores de conteúdo que tem roteiro pra YouTube, que tem roteiro pro Instagram, pra blog, um monte de coisa. Se vocês quiserem eu vou deixar aqui o link na caixa de informações também pra vocês fazerem download. Mas vocês também podem fazer o roteiro aí no caderno que você tem em casa, no Microsoft Word como eu fiz esse daqui porque ficou muito grande e aí eu fiz o roteiro aqui bonitinho. Vocês podem escrever. Enfim, você faz do jeito e da forma que você achar melhor. O roteiro é muito importante justamente pra te guiar, pra você não ficar perdido, não saber o que fazer ou acabar esquecendo, sabe? Ele te dá os detalhes do que precisa ser falado. Geralmente você fala por tópico e aí nesse tópico eu escrevo embaixo um textinho mais ou menos explicando o que eu iria falar mais ou menos pra quando eu for falar aqui eu já ter uma ideia e não ficar enrolando ou tipo ai meu Deus, isso, ai meu Deus, e o roteiro ele te dá um guia com isso, sabe? Então você vai otimizar muito mais o seu tempo, o seu dia vai ser muito mais produtivo e você vai ser muito mais organizada tendo o roteiro tanto aqui pro YouTube, tanto pro Instagram e tanto pra algum outro tipo de conteúdo que você vai produzir porque isso é muito importante, tá bom? E aí depois de ter feito todo esse processo é só você ir e colocar em prática. Com certeza você vai sentir uma grande diferença na hora de você produzir o seu conteúdo porque ajuda muito, você deixa tudo por escrito, tudo detalhadinho do que você vai fazer, vai te dar uma visão geral, uma visão mais ampla do que você vai fazer com a sua semana e com certeza vai otimizar muito o seu tempo. Então espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de baixar a planilha, tá? Que eu disponibilizei pra vocês. O link aí tá aqui embaixo na bio pra você tirar o print, postar nos seus stories e me marcar lá no Instagram que assim que você me marcar eu vou te mandar o link pelo direct e aí você pode baixar 100% gratuito, tá bom meus amores? Espero que vocês tenham gostado, comenta aqui embaixo como você se organiza, o que você achou das minhas dicas do vídeo. Vamos papear, se inscreve aqui no canal pra sempre ficar por aqui e aquele likezinho maroto, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Beijo no coração e tchau! e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti